Filho de pretaço, filha de pretaço Mãe preta, luz da existência, tua pele negra reflete o bem Mãe preta é resistência, força que guia, tô maior também Mãe preta, luz da existência, tua pele negra reflete o bem Mãe preta é resistência, força que guia, tô maior também Filho de pretaço, filha de pretaço Mãe preta, mãe ou tu, vem coru pra iê E a raça do vento em missão da criação da ida Recebe o poder do lodo marê, senhora do destino E a minha cora tolhe, e a minha cindeluda E a mim, voam peleias A vista os caminhos de lá, no alto das árvores sagradas Mulheres, pássaro, axorundá, muito a ensinar Salubanana E o, Edoá, Edoá, Iemanjá Oba, Oxum, Oiá, Muita é o Cidade, Salubanana, Iro, Eruá, Recuperar e Irmanjá Oba, Oxum, Oiá, Queledé, Moritiba, Florinha, Dura, Queledé, Mulher Fé, Respeito, Devoção, Saravá, Mãe de Santos e Rei Amém, Santas Mães do Altar, Pedindo a parecida na praça em Achica Nosso quilombo é jubileu de ouro negro, Em breve todo saberão de cor Que o vermelho, o amarelo e o branco Não existiam jamais, sem a força das nossas ancestrais Mãe preta, luz da existência Tua pele negra, reflete o bem Mãe preta, é resistência Força que guia com maior poder Mãe preta, luz da existência Tua pele negra, reflete o bem Mãe preta, mãe preta, é resistência Força que guia com maior também Filho de preta, sou Filha de preta, sou Preta mãe, preta mãe, adulto Preta mãe, adulto Vendo no proie, vendo no proie Cabaça no ventre, emissão da criação Praída Recebe o poder do louro do marém Senhora do destino E a minha amor acolhe E a minha castigo educa E a mim, o Andelees, a viz dos caminhos de lá, no alto das árvores sagradas, mulheres passam a chorar, Muito a ensinar, salubananã, Iroéuá, empoderá, iemanjá, obá, oxu, oiá, muito a ensinar, salubananã, Iroéuá, empoderá, iemanjá, obá, oxu, oiá, Que ele é oriquíba, a olhinha do ar, que ele é mulher, é respeito e devoção, saravá, mãe de santo e rei, amém, santas mães do altar, Mãe preta, é visita, é visita, mas prazinha chica, nosso piloto é juliano e ouro negro, Que ele faz o saberão de cor, que o tremendo, o amarelo e o branco, não existiriam jamais, sem a cor das nossas amostras, Mãe preta, a luz da existência, tua pele negra, reflete o bem, Mãe preta, é resistência, força que guia, tô maior também, Mãe preta, a luz da existência, tua pele negra, reflete o bem, Mãe preta, é resistência, força que guia, tô maior também, Filho de preta, sou, filha de preta, sou, Filho de preta, sou, Filha de preta, sou,